Música Criançada, hoje vamos falar do Santuário do Divino Pai Eterno. Boto fé! Padre, essa aqui é a casinha de palha dos três porquinhos? Não, é a primeira capelinha que o Constantino fez com palhas de bonitinho. Lá não tinha lobo mau, né? Cheguei! Ai, meu Deus! O que foi? Achei que era o lobo mau. Essas crianças. José, me ajude a contar pra eles a história dos santuários do Pai Eterno. Claro, minha família sempre ajudou a construir os templos. Que massa! Mas, onde estávamos mesmo? Na parte em que o Constantino fez a capelinha. Ah, sim. E nela foi celebrada a primeira missa. Depois, ela foi substituída por outra, com cobertura de telhas. Já sei! A capelinha foi enchendo de gente. Aí fizeram uma maior, que nem da outra vez. Isso mesmo. Com a ajuda dos missionários redentoristas, foi construída a matriz. E foi nessa época, por volta de 1912, que meu bisavô ajudou na obra. O tempo foi passando e mais tarde eu conto pra vocês como nasceu o Santuário Basílica. E aí 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 E aí